Hoje, dia 15 de junho, é comemorado o Dia Nacional da Agricultura Irrigada, uma tecnologia importante para a segurança alimentar e redução da pobreza. Especialistas dizem que a agricultura irrigada, além de aumentar a produção, é também sustentável. Hoje o Brasil conta com 8,2 milhões de hectares de área irrigada, o que representa apenas 3% da área produtiva, ocupada pela agropecuária brasileira. Especialistas dizem que é possível aumentar essa área em até seis vezes, se fosse criado um modelo inteligente de utilização da água, encontrar um equilíbrio entre a proteção ao meio ambiente e a necessidade dos recursos hídricos naturais, principalmente em regiões de baixos índices pluviométricos, como vem fazendo o sertão pernambucano com o rio São Francisco. Estudos mostram que, ao fornecer a quantidade adequada de água às plantas, a produtividade média é três vezes maior quando utilizado a modalidade de sequeiro, que utiliza apenas a água da chuva. Os estudos, os principais estudos, indicam que a gente vai ter que aumentar essa produção entre 60% e 100%. Essa produção só será possível com o auxílio da agricultura irrigada, que traz uma série de benefícios. Ela tem benefícios relacionados à produção, à estabilidade da produção, à oportunidade, ela melhora a qualidade do produto, geração de emprego, desenvolvimento regional, questões econômicas e uma questão importante, que é ambiental. Se a gente acabar com a irrigação no mundo, nós teríamos que abrir mais 300 milhões de hectares. Então, a agricultura irrigada, ela possibilita intensificar e reduz a necessidade de abrir novas áreas. Para a gente conseguir produzir alimento para o mundo, a gente vai ter que ter um meio ambiente sustentável. E só teremos um meio ambiente sustentável com uma agricultura forte e sustentável.